Música Uma misteriosa fenda na terra está em chamas, liberando gás há duas semanas, em uma pequena vila chamada Columbe, nos Andes Equatorianos. O vapor começou a sair da terra cerca de 15 dias atrás, após uma queima controlada de ervas daninhas. A coluna de vapor e gás continua saindo da fenda misteriosa, que se abriu em uma colina perto de Columbe, em Xisborazo, no Equador. A área teve que ser evacuada, porque as autoridades não sabem se esse gás expelido pela fenda subterrânea inexplicável é tóxico. As investigações estão em andamento. Amostras do solo e gás foram coletadas por técnicos do Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional. Esse estranho fenômeno provavelmente tem uma origem vulcânica, já que a queima na fenda e as emanações de gás... Esse estranho fenômeno provavelmente tem uma origem vulcânica, já que a queima nessa fenda e as emanações de gás estão localizadas a aproximadamente 45 quilômetros do vulcão Ximborazo. Mas as autoridades tentam descartar que essa origem seja vulcânica, dizendo que essa rachadura foi criada pela queima controlada. Segundo os geólogos, o solo permanece incandescente e ejeta gás já há duas semanas seguidas. É um fogo que não se apaga. Os moradores estão preocupados, com medo de ser mais um incêndio imortal, pois, de fato, existem esses incêndios queimando ao redor do mundo. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho